Eu nunca imaginei você trabalhando numa tipografia. Aliás, é a primeira vez que eu entro numa tipografia. Pois então, tome cuidado pra não se sujar. O que você está fazendo? Eu estou juntando os tipos pra compor um artigo. Letra por letra. Formando as palavras, as frases, as orações. Parece complicado. Eu acho que eu não teria paciência pra tanto. Gostar do que se faz torna o trabalho um prazer, não um fardo. Aliás, por falar em trabalho, eu nunca imaginei que eu fosse ver você de avental com a barriga encostada numa pia de cozinha. Pois eu nunca me senti tão útil em toda a minha vida, se você quer saber. Lavar louças, arrumar as camas, descascar batatas. Isso deve ser novidade pra você. É, eu nunca tinha feito isso antes. Mas agora eu estou aprendendo com a Juliana. Mas me conte, como foi o seu encontro com o doutor Rodolfo? Eu não quero falar desse sujeito, por favor. Eu não sei por que você o trata dessa maneira. Ele parece gostar tanto de você. Ele me lembra meu pai. Pois você está enganada. Seu pai e o doutor Rodolfo são pessoas completamente diferentes. Eu não acho. Você está errada em seu julgamento, senhora moça. Eu nunca sei de que lado o doutor Rodolfo está e isso me incomoda. Ele é abolicionista e republicano como nós. Aliás, foi por isso que ele e o doutor Fontes romperam com seu pai. É, eu sei. Então, por que você não dá uma chance a ele? Ele ama você, senhora Ninha. Ama você de verdade. Agora é tarde demais. Tarde por quê? Porque eu reencontrei você. Meu noivado com ela foi uma farsa, Rodolfo. Uma grande farsa. Como farsa? Até parece que você não conhece a senha moça. Às vezes eu acho que eu não conheço. Ela nunca teve a intenção de se casar comigo, meu caro. Aliás, eu até ouso dizer que ela me detesta. Eu não estou entendendo essa sua conversa. Sua amada me usou como desculpa para poder se encontrar com o Dimas. Com o Dimas? É, com o Dimas. E com isso facilitou meus encontros com a Adelaide. Como é que é? Eu estou apaixonado por aquela mulata, Rodolfo. Perdidamente apaixonado. Eu não devo satisfação da minha vida a mais ninguém, Rafael. A mais ninguém. Não fale bobagem, senha moça. Você ainda é filha do Barão de Ararona. Não, eu não sou mais. Eu voltei a ser a cianinha. A cianinha que você amava tanto. Pare de me fazer declarações de amor, cianinha. Por favor, pare. Você está confundindo sentimentos e me deixando confuso também. Você não me ama, Rafael. Me diga de uma vez por todas, é isso? Eu amo você, cianinha. Eu sempre amei. Mas não desse jeito. Você está dizendo isso por causa da Juliana. Você não quer magoá-la, não é isso? Tem razão. Eu não quero magoá-la. E eu não quero porque... Ela é um encanto de criatura. Eu não quero porque ela é negra. É doce. Eu não quero... Eu não quero porque ela deu um sentido à minha vida. E eu não tenho como lutar contra isso, tem? Ela sabe dos nossos encontros, senha moça. Sabe das nossas conversas. E mesmo assim, ela recebeu você de braços abertos nessa casa. Ela sabe que eu amo você. Sabe. Meu Deus, eu... Eu não posso continuar aqui. Eu não posso ficar aqui. Não fale que bobagem. Você não vai ir embora daqui. Você não vai se afastar de mim. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu amo você, cianinha. Eu sempre amei. Não faz isso comigo, Rafael. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Nós fomos criados como irmãos. É normal que a gente se ame. Como irmãos. Tem que ser assim. Tem que entender. Agora me deixa trabalhar. Eu vou encher os meus braços de compras por sua causa, senhora moça. Juliana. Juliana. Juliana, não aconteceu nada. Nós estávamos só conversando. Está tudo certo. Eu não preciso te explicar. Eu não quero magoar você, Juliana. Você ama ele, senhora moça. E ele não consegue esconder. Que também ama você. É você que ele ama. Ele acabou de me dizer isso, Juliana. É você que ele ama. Verdade. Verdade. Mas eu não entendo. Eu pensei que... Ele ama você como um homem deve amar uma mulher, Juliana. E ele me ama como um irmão. Ele disse só você, senhora moça? Que ele ama você como um irmão? Disse. E ele é o que eu perdoe. E ele é o que eu perdoe. E ele é o que eu perdoe.